Foi há, sei lá, vamos por aí, 10 anos atrás, quando eu estava na escola, né? E a gente fez uma excursão pelos locais importantes de Guaratinguetá. E pra vocês verem como a Maria Augusta, ela está na história do Brasil e de Guaratinguetá também. Um dos locais que a gente veio visitar foi o túmulo dela. Antigamente, pessoal, no túmulo dela aqui tinha uma foto dela, tinha uma foto do rosto dela, hoje não tem mais. A gente veio aqui, passamos por aqui e algum das crianças que estavam aqui, que era da minha sala, pararam no túmulo dela. Então, desde aquela época tinha já a história, né? Pararam aqui. Só que um dos que estavam comigo, eu estava um pouquinho mais para trás, ele estava aqui. Porque, segundo ele, a foto que estava dentro do túmulo começou a se mexer. A senhora confirma mesmo que a senhora anda pelos corredores lá? Mesmo? Se você quiser... Se você quiser... Ai, a bolinha. Eu ia falar da bolinha, irmão. A bolinha incendeu, irmão. A bolinha incendeu, irmão. Tem outras aqui também, mas se a senhora quiser tocar nelas, ó. Você gosta que as pessoas te chamem de loira do banheiro? Qual é a sua opinião sobre isso? É chato. É chato ou é rápido? É chato ou é rápido? Aqui eu vou começar. Você está chegando. Você está chegando. Aqui está. Se inscreva no canal. E aí, nação, tudo bem? Salmo nação, beleza? Chique, Joe? Chique. Família, não se esqueça, deixa o like, se inscreva aqui na KBC, que você adora o fantasma. Você que não é inscrito, você que é inscrito já conhece. Vai lá, confere para ver se permanece. Tamo junto. E pessoal, uma maneira de ajudar a KBC. Nosso membro vai estar aqui embaixo para vocês que estão assinando. Viramos o ano aí, então agora o membro vai voltar com coisas novas para vocês aí. Vídeos novos que vocês gostam, mas são dois planinhos. KBC Gold para você que gosta dos emotes, beleza? Para brincar nos comentários, vai ter emotes novos aí. E KBC Poltergeist para você que gosta dos nossos vídeos exclusivos. Então, não perca essa oportunidade. Família, dando uma passada rapidinha. É o seguinte, família, está chegando aí, reto final aí. Ação entre amigos da KBC Móvel. Pessoal, está esperando o quê? Para você pegar o seu número, para você poder estar concorrendo. E agora está muito mais fácil. Não precisa ir em Instagram, em Telegram, nada. Aqui na descrição, pessoal, eu pus um link tree aqui, onde está todos os links das redes sociais. Mas o primeiro botão é o link da ação entre amigos. Então, agora é você só ir na descrição aqui, abrir o link tree ali e você, o primeiro botão, você vai estar adquirindo o seu número para, quem sabe, a KBC Móvel chegar na sua casa, a KBC vai levar para você. Pessoal, por R$10,00, esse carrão adesivado, personalizado, direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado, pode ser seu. Então, assim, dá aquela força para a gente, tem bastante número ainda. Vamos que vamos e ó, valeu. Pessoal, e não vamos esquecer da Fernanda, a famosa bruxa de poder. Pessoal, ela faz tratamentos espirituais da linha de luz, faz leituras espirituais e abertura de caminhos. Isso aí, pessoal, e tratamentos para saúde, prosperidade e amor. Família, leituras também de vidas passadas, entre outros. Pessoal, para a sua consulta, o Instagram da Fernanda está aqui na descrição, aqui o Instagram dela. E também para mais informações, chame ela, vamos que vamos. Família, infelizmente aí, nesse corre-corre aí de gravação e edição, certo? O João Paulo não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ele pediu, porque ele queria que a gente viesse hoje aqui, certo? Para gravar esse vídeo aqui para vocês, entendeu? Mas na próxima ele está junto com nós aí, beleza? E família, estamos aqui nessa história que todos vocês aí adoram, né? Estamos aqui no túmulo da nossa querida Maria Augusta, mais conhecida como a loira do banheiro. Certo, família? Para vocês, se não conhecem um pouco, eu vou contar só um pouquinho da história dela. Ela foi uma menina que nasceu aqui na cidade nossa de Guaratinguetá e era filha do grandioso Visconde de Guaratinguetá, né? Que era praticamente dono daqui de tudo. A casa dela fica um pouquinho aqui para trás, aqui, certo? Só que ela teve... Ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe ao certo quando foi o falecimento dela, né? Mas assim, o pessoal entrou num consenso que foi hidrofobia. Essa é muito complicada porque a pessoa fica com aversão a líquido, ela não consegue tomar água. Então você vê que é uma doença que realmente machuca muito a pessoa de dentro para fora, então... E o que é um fato que aconteceu? No dia do falecimento dela, um espelho aqui, na casa dela aqui, partiu no meio, quebrou, certo? Aí sim veio a notícia do falecimento dela. Depois de um tempo, né? A casa dela acabou virando escola, né? E alunos da escola, alunos, professores, diretores, começaram a perceber que algo estranho estava acontecendo, certo? A Luna ia no banheiro e via a Maria Augusta passando pelos corredores, batendo o porta do banheiro, abrindo, abrindo, torneira, tocando o piano e sentia um cheiro do perfume dela. Isso não foi um, não foi dois, não foi três. Foram várias pessoas contando a mesma coisa. Foi, sei lá, vamos por aí, dez anos atrás, porque não estava na escola, né? E a gente fez uma expressão pelos locais importantes de Guaratinguetá. E para vocês verem como a Maria Augusta, ela está na história do Brasil e de Guaratinguetá também. Um dos locais que a gente veio visitar foi o túmulo dela. Antigamente, pessoal, no túmulo dela aqui tinha uma foto dela, tinha uma foto do rosto dela. Hoje não tem mais. Eu não sei o porquê, mas enfim. A gente veio aqui, passamos por aqui e algum das crianças que estavam aqui, que era da minha sala, pararam no túmulo dela. Então, desde aquela época já tinha a história, né? Pararam aqui. Só que um dos que estavam comigo, eu estava um pouquinho mais para trás, ele estava aqui. Segundo ele, a foto que estava dentro do túmulo começou a se mexer. Então, eu não sei, hoje faz muito tempo que eu não vejo ele, tá? Não sei se ele é um cara médio, não sei se ele tem alguma sensibilidade. Mas isso foi um acontecido que eu estava presente no dia, eu não vi a foto se mexendo, mas eu vi a reação dele. Então, é um dos relatos que eu tenho para dizer sobre esse local aqui, que muita gente já viu as coisas. É verdade, hein? Família, então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Família, então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Família, então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Família, então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Faleceu? Em oito centímetros. Licença. Licença. Tá emperrada a porta? Tá emperrada. É, senhor. Não, não. Não, 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 não. Parece um sede que tem dentro. O quê? Você vai? Eu queria fazer um tapo de força para abrir. Tá emperrada. Aí, ele achou. Cara, um ambiente que dentro é diferente. Diferente? De nada, hein? Nossa, é bem gelado. Não, não, não. Não, não, não. verdade que vamos fazer uma sessão de spirit box aqui é a mais conhecida como a loira do banheiro boa tarde gostaria de pedir uma permissão para se comunicar com a dona maria augusta ela pode vir até a gente aqui para conversar com a gente entrou lá dentro entrou lá dentro falou com licença convidou a gente para entrar aqui tudo respeito a dona maria a senhora poderia se aproximar aqui da gente só que tem algo para contar maria falou e a senhora beleza beleza então rapaz trabalha aqui né e a dona maria tá frio eu tô sentindo que aqui dentro tá um pouco de água a senhora pode contar um pouco da história da senhora pra gente que realmente aconteceu com a senhora a senhora pode falar pra mim aqui por gentileza o que que falou a senhora também tá indo na sua falou um oi aqui provavelmente foi pra mim porque eu acabei de entrar oi tudo bem tudo bem certo é é peço licença para estar entrando aqui dentro tá tô colocando alguns aparelhos nossos pode ficar tranquilo não precisa ter medo se você relar neles eles vão acender tá vendo ó ó relando nele eles vão acender uma vezinha então sem problema algum não tenha medo de fazer agora apagou tudo vou sair aqui pra dar espaço pra vocês eu vou entrar aí dentro porque o cara tá ventando eu vou entrar aí dentro porque o cara tá ventando né pra gente eu vou entrar aí dentro porque ele tá ventando senhora a senhora tá você tá a senhora que fica andando na casa na casa da senhora uma coisa que eu cumpri várias pessoas já viram a senhora lá na sua casa a senhora confirma mesmo que a senhora anda pelos corredores lá o gol o se você quiser o a senhora que está tocando na bolinha é sim Obrigado, tá? Tem outras aqui, mas se a senhora quiser tocar nelas, ó. Então, cheio de perfume, tá? A senhora poderia, Dormarie, aparecer aqui pra gente também? O que aconteceu com a senhora lá na França? A senhora pode falar pra mim? Tá gelado, tá gelado, tá muito gelado, não? Como foi que a senhora faleceu? A senhora se recorda quantos anos a senhora tinha na época? Hum? A senhora veio Pra cá A senhora lembra o que aconteceu? Quando a senhora veio pra cá? Os pertence da senhora? Por qual razão a senhora aparece pras pessoas lá na sua casa? Pra morrer aqui embaixo, pra ver aí? Aqui embaixo A residência da senhora agora é uma escola A senhora tem ciência disso? Muito Muito, muito O que a senhora acha sobre isso? A senhora gosta? A senhora gosta? Ou a senhora não gosta? Ah, eu cobri O que que tá fazendo? O que que tá fazendo? Tá bem E seus familiares? Tão com a senhora também ou não? No caso do seu pai, sua mãe O que foi? É, não sei se Tem um negócio passando A senhora poderia aparecer pra gente? Ou temos que fazer alguma coisa Pra que a senhora apareça? Você tem essa saudade da sua casa? Maria Augusta Eu entendi a senhora falar que tem Mas o que mais a senhora sente saudade? Tinha algo que a senhora gostava de fazer? A senhora sente falta hoje? Pessoal, voltamos aqui, tá? Só pra explicar pra vocês A gente deu uma pausa aqui Porque o pessoal da administração Vem falar com a gente, né, Diogo? Isso, exatamente Então eles estavam perguntando Qual era o nosso trabalho Que a gente estava fazendo E a gente agradece a administração aqui Do cemitério, da Santa Casa, né? Que cedeu toda a autorização pra gente Então, tranquilo Porque eles prezam muito Pela imagem do cemitério Então eles querem estar sabendo Se o cemitério... Nossa, Chubinho Não tá uma trégua? Mas eles prezam Pela imagem do cemitério Então se tá tudo limpinho Se tá tudo bem arrumadinho, né, Glenn? Isso é o que eles me falaram Então é que essa é a intenção deles Mostrar que aqui é um lugar histórico E que tá bem cuidado Pessoal, agora eu vou colocar aqui o record aqui Beleza Chegou assim que eu vou passar o do chubinho, tá, Jo? Tá bom, isso mesmo Vou ver se eu capto alguma coisa aqui De por fora Tomado aí Colocamos essa parede em cima aí, ó Se a senhora puder, por gentileza Chegar perto desse aparelho ali A senhora chegando aí Ele vai acender Ó, vou mostrar pra senhora como que faz, ó Aqui, ó A senhora se aproximou Ele vai acender Tá bom? A senhora pode chegar Tranquilo A senhora tá aqui dentro aqui Junto com a gente A senhora tá aqui dentro, aqui, junto com a gente A senhora tá aqui dentro, aqui, junto com a gente A gente, a gente, a senhora Tem mais alguém aqui, ó Além da senhora ou não? Aqui, ó Vou colocar aqui pra baixo Aqui, pode? Ó Pronto, Dona Maria, ó A senhora pode chegar nesse aparelho A senhora não se importa do chamar a senhora de Dona Maria, né? Tá sendo a luzinha vermelha Ou a senhora preferir Maria Augusta E olha Se a senhora prefere que eu chame a senhora de Maria Dona Maria A senhora pode acender uma luz ali, ó A verde A vermelha A azul, quer dizer Acendeu, irmão? Acendeu, irmão Acendeu, cara Pelo, acendeu Caramba Eu tô aqui passando Conte um pouco da história da senhora com o seu marido A senhora pode contar ou não? A senhora gosta de contar sobre isso? A senhora gosta de contar sobre isso? E lá na casa da senhora? A senhora vai continuar Por lá mesmo Vai continuar aparecendo para as pessoas que lá frequentam? Pessoas ficam assustadas Pessoas ficam assustadas com a senhora lá A senhora sabe disso? A senhora sabe disso? Não, não, não Não, não Tá bom lá dentro Tá bom lá dentro Que as pessoas te chamem de loira do banheiro Qual é a sua opinião sobre isso? É chato É chato ou é rato? É rato É como eu já falei para a senhora Que as pessoas se assustam Quando a senhora aparece para eles lá O que a senhora acha sobre isso? Qual seria a opinião da senhora? Mas, deixa eu te falar Não leve isso para o coração A gente, as pessoas que moram aqui em Guará Te chamam de loira do banheiro Para te relembrar De uma certa maneira Não é mesmo como algo ruim, não É como se fosse Uma história por trás de você Por trás do seu passado Entendeu? Maria Augusta pelo mundo Existem várias Mas a Maria Augusta de Guará de Guará de Guará A famosa loira do banheiro Só tem a senhora Então A gente te lembra com carinho Né? E algumas das suas manifestações Na sua casa Fez Eu fiz Né, então As manifestações Que a senhora fez na sua casa Assustou as pessoas Mas nenhuma Te xinga Ou acha ruim com isso Não, a casa é sua Entendeu? Então Muitos respeitam É um sinal de respeito também Mas não fique achando Que é de forma pejorativa Esse loira do banheiro Muito pelo contrário Só pegou com a luz Aqui, tá? Olha a dona Maria Aqui, ó Aqui tem esse outro aparelho Aqui Se a senhora quiser também Dar uma demonstração A senhora pode chegar E tocar Aí eu dou pico já Isso Obrigado Obrigado Não, Maria Ó Ó Ó Olha Joe, eu vou contar uma história Só falando demais Vou contar A senhora me fala Se foi verdade ou não, tá? Vamos ver se o K2 Vai se manifestar Quando Eu tinha, sei lá Meus 10, 11 anos de idade Eu vim numa excursão Da escola aqui Certo Aí a gente foi apresentar Alguns locais históricos no Brasil E de Guarra de Guetá Principalmente de Guarra de Guetá E a gente entrou no cemitério E viemos aqui No túmulo da Maria Augusta Antigamente Eu não sei dizer até quanto Mas antigamente Tinha uma fotinho dela aqui Tinha uma fotinho dela aqui Um dos que estavam comigo Falam que viu Foi real Foi real Sim, eu vou falar Um dos que estavam comigo Falam que viu a foto Se mexer Viu uma foto se mexer Viu uma foto se mexer Viu uma foto se mexer Ó Aqui pro li essa redondeza Aqui tá Tano É a senhora que tá aqui Então aquele acontecimento Foi real? Muita gente não acreditou nele Ele diz Ele diz ver A senhora se movimentar Dentro da foto O retrato não se movimenta Não é um filme Não é um vídeo Mas ele viu se movimentar Foi uma manifestação então, né? Foi isso Foi isso mesmo Onde que foramone porque Onde que foram É isso que mudou Onde que foi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL